Hoje eu vou começar a fazer a minha carteira de autoescola, vou começar a fazer minha carteira de carro aí que eu não fiz ainda né, eu tô precisando da minha carteira de carro, só tinha de moto e eu não vou de carro não né, tá meu camaro aqui né, eu não vou pra autoescola de camaro né, o cara vai pra autoescola de carro, o cara vai fazer carteira de carro e vai de carro, não dá né eu acabei de ligar pro véio, tô esperando ele chegar aí, vamos ver se ele vai vir, aí tá chegando e aí véi, bora, destranca aí véi, destranca, sabe usar isso aí tá trancado aí mas tá trancado véi, destranca tá lá aí destrancou, pronto, você não sabe mexer, muito botão aí dentro desse carro você é burro hein, é muito botão aí, muito botão nesse carro aí né véi pegamos aí rapaz, é aqui valeu, valeu véi, vou descer já aqui, valeu vem cá, eu vou falar agora contigo que que foi, depois você me busca aí ih rapaz, vai dar nada por quê? eu tô indo no hospital hoje, eu vou fazer minha plástica lá que plástica vai fazer véi? fazer uma plástica, vai ficar mais bonito vai fazer uma plástica mesmo? sério isso? porra véi, vai fazer plástica não acredito vai fazer? porra, porra o que que você vai fazer de plástica? vai comprar a cara nova? vou mudar tudo, ficar todo saradão, todo diferenciado eita nóis, então tá véi, cura pra não morrer viu falou, tamo aqui ontem ô pessoal, bom dia, tudo bem, bom dia bom dia, você já chegou atrasado e você já tá querendo se criar senta aí por favor ok, ok, ok rapaz, vou sentar aqui, dá licença sentar nessa cadeira aqui você vai ficar aí? eu vou sentar aqui na frente não, eu quero sentar aqui no canto aqui, eu vou dar licença sentar aqui, eu quero sentar aqui bom dia, gente, tudo bem? bom dia, bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia então, meu nome é Jéssica Jéssica do quê? eu vou ser a instrutora de vocês somente Jéssica é só Jéssica é só, tá, bom eu vou ser a instrutora de vocês aqui na alta escola, tá? espero que vocês gostem caso tenha alguma dúvida vocês podem me perguntar e como tem as plaquinhas aqui vocês estão vendo acho que vocês receberam as instruções assim que fizeram a inscrição aqui mas uma pergunta antes você já bateu o seu carro? você já bateu algum carro? não ah, porque se eu tivesse batido eu já ia embora, né? não posso aprender a outra escola com alguém que já bateu o carro cala a boca aí não, não bateu a aula vamos lá então, Eduardo a placa número 4 ah, essa aí essa aí é clara essa aí eu já vi de longe essa aí, ok isso é pista de skate, ó ó, isso aí é bom pista de skate? isso é pista de skate, ó tá dizendo que vai ter uma pista de skate ali vai ter os moleques andando de skate ali com aqueles canos aquelas camisetas lá embaixo isso aí eu sei isso aí é pista de skate tá vem cá, vamos aqui vem cá rapidinho aonde? vem cá aqui, ó segue aqui vamos lá tô de brincadeira com a sua cara? não você estudou as placas que eu dei? estudei, essa ali não é a skate? eu tenho um cara de palhaça? não tem tá escrito placa de skate na placa? não, é que não tá escrito nada na minha placa minha placa só tem a placa é pra você ter estudado e saber o que significa essa placa, correto? correto, isso entendi não se repita por gentileza não tenta me fazer de idiota na frente da minha turma tá bom pessoal comportado sabe coisa bonita tá, vamos lá gente ele errou a placa número 4 alguém sabe o que é a placa número 4? eu! eu aqui, ó ó, ele aqui também sabe qual o seu nome? eu sou Robert 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 sim então, Robert é a placa número 4? ué, é skatista, não é não? que burro dá zero pra ele, né? deixa eu, deixa eu ai, que burro deixa eu tá, qual o seu nome aí, ô é Zac tá aqui é qual é a placa número 4? é pista de skate, não é não? nossa, outro burro você anda de skate, né? eu sei, eu sei é claro, skate é que é um monte você sabe fazer o flip flip flip, o carpado é daquele jeito Zé, calma aí o Eduardo, só um segundo ai, muito burro meu Deus gata, qual é o seu nome? eu Yasmin Yasmin? qual é a placa número 4, Yasmin? depressão depressão ah, Paulo tem que ir no médico é depressão é depressão vocês não receberam vocês receberam as placas e não estudaram ah, eu pensei que ela tava com depressão não tá com depressão tá com depressão tá com depressão eu entendi, eu entendi, ô de vermelho ela tá com depressão porque não tem pista de skate ah, aí que tá entendeu? não sabia que essa turma tinha 10 anos agora na autoescola pode tirar carta com 10 anos, né? nossa, tudo bem vamos lá agora hum, deixa eu ver qual o plano a placa número 1 você que eu ainda não perguntei ah, eu? eu sou o Rodolfinho Rodolfinho isso a placa número 1 é Drift, né? Drift essa é malé essa aí, ó boa, rapaz ó, vocês estão andando na rua na velocidade consideravelmente baixa passando numa lombada e vocês veem uma pessoa um pedestre passando na rua o que vocês fazem? ah, eu sei tipo, pode ser, é isso? pode, mas pode, é um ser humano, pode? então eu atropelava e passava por cima de novo você atropelava ele e passava por cima? atropelava, passava por cima e voltava e passava por cima de novo e a gente não pode não, eu não aceito nossa, mas você não passa no psicoteco estamos subindo uma serra e avistamos uma placa com um carro e do lado que parece ser um morrinho com umas pedrinhas caindo ah, isso aí eu sei isso aí eu sei fala, Eduardo isso aí é aquele povo que bota a somco muito grave aí treme tudo isso aí é o pessoal com grave não, não, não não, não não é isso aí não não é isso aí não é o que? é o que que é? isso aí é os índios na montanha tacando pedra tipo pedagem no carro? na montanha na pedra os índios tacando pedra no carro na montanha é, pô passou do pedagem lá dos índios lá e você taca pedra mesmo ah, depois pode ser verdade também é uma ou outra, hein se não for é, pô é, é uma ou outra acho que são pedras helenígenas que ficam voando será? é vocês não estudaram mesmo, né? eu estudei eu sabia não sei, a gente vai ter um longo período aqui, hein é a área com desmoronamento, gente mas não passa se vai desmoronar vai passar pra quê? não passa não perdeu nada lá pra que que vai passar lá? verdade é pra que que vai lá, né? boba a pessoa que vai querer ir lá acho que é verdade pode ter tem que mais que se ferrar mesmo o que que quer ir lá? é, é verdade também acho vemos um carro, correto? você é verdade? sim ele tá certo do lado de fora? tá tudo certinho? tá faltando alguma coisa do lado de fora? hum pode dar uma voltinha no carro aí eu sei o que que tá faltando o que que tá faltando? bbs ah, roda é, te embaixar, né? tá alto, né? não, esse é carro pra autoescola não, não tá faltando bbs nenhuma aqui dê uma volta no carro ver se ele tá bem do lado de fora tem xenon? tá, muito bem tem xenon no carro? xenon? é não então tá faltando ai, meu Deus tá faltando uma coisa aqui, ó o que que tá faltando? tá, vamos lá o ddd tá faltando o ddd tá faltando o ddd ali, ó no número ali, ó tá tudo certinho até a placa tem o ddd tá membro tá membro ah, é verdade tá faltando aqui, ó, professora tá faltando aqui no número aqui, ó não tem o ddd aqui como é que vai ligar se o ddd? mas isso não, é porque já estamos no local não precisa pôr o ddd eu entrei no carro e liguei já posso sair? ligo o rádio não não e o gps tá aí? gps tá, mas fora isso depende de onde é que você vai tá faltando mais o que? tá faltando o que? não, posso acelera? abriu cinto, cinto gente, vocês são burros cinto, ai ah, é verdade eu não vou ter cinto aí as minhas acertou tá faltando o cinto o que que é cinto? o cinto de segurança do carro não posso ligar sair do carro sair com o carro se não tiver com cinto e se capotar? e se capotar, e aí como é que faz? aí capota e tá com o cinto aí tá preso, e aí? aí como é que fica? é, mas aí eu também vou estar protegida pensa, se o carro capotar e eu estiver sem cinto mas se cair na água com o cinto e você não consegue se você cair lá por que que esse carro subiu em cima? se você pegar e cair na água com o cinto o que que você faz? eu posso soltar o cinto ah, então tá bom se ele prender mas ele não vai emperrar ah, então tá bom se tá falando se não for de moza, tá bom entra no carro, Eduardo eu? tá entra no carro e sai lentamente ele vai sair lentamente vai, Eduardo devagar Eduardo você tá cantando pneu, Eduardo eita se você tá gostando da série não esqueça de dar seu gostei aqui no vídeo agora mesmo, ok? dar seu gostei no vídeo se você não estiver inscrito no canal ainda se inscreva pra você estar recebendo os próximos vídeos, ok? se inscreva no canal e clica no sininho pra você tá ativando as notificações, ok? é muito importante mesmo você ativar as notificações não esqueça de entrar todos os dias no canal pra você não perder nenhum vídeo e hoje às oito e meia da noite tem um outro vídeo muito da hora então entre hoje no canal também às oito e meia da noite que tem um outro vídeo bem da hora e se você não viu ainda os outros vídeos aqui da série GTA Vida de Rico eu tô deixando a playlist eu tô deixando aqui na descrição os outros episódios da série dá uma conferida aí que talvez você tenha perdido algum episódio então depois confere aqui na descrição os outros episódios que vale a pena tá, o porta-malas está aberto pra que serve o porta-malas? carregar corpos nossa caixa de som caixa de som é, esse é bom caixa de som também serve pra caixa de som caixa de som por malas vai formar-las isso porta-malas pra colocar as malas as sacolas e a caixa de som bota onde daí? serve também pra você colocar o seu estepe não? compras estepe não precisa estepe bota em cima do banco tem que botar a caixa de som aqui ó bota as baterias ali bota o som ali o módulo e dá um som bom aqui hein quer colocar não? não, não, só como é que faz? também quero aprender tá gente, vamos lá tá fazendo bem hein vamos lá tem a placa número 3 eu quero que vocês todos fiquem na grade vamos lá pra grade vai você falou que é de brincadeira é, não tô gostando isso aí isso aí tá errado isso aí tá errado só encosta na grade e vira pra cá tá nossa, parece que eu tô na polícia é, não tô gostando disso aí não hein pô, já tomei em quadro hoje mais cedo acho que devia denunciar essa mulher aí vamos lá tem a placa número 3 o que esse tio tá fazendo aí? ô senhora ai, ai, ai que perigo que tá aqui vamos lá tem a placa número 3 pode abaixar a mão gente eu não vou matar ninguém essa não é fácil isso aí é proibido cortar grama ali tá vendo? tem atorzinho de cortar grama não pô, cortar grama ali isso é moleza isso aí, isso aí isso é fácil é, eu acho que mais uma chance é, eu só é não é? vai dizer que não é ai gente, pensa o que? é, pode andar de trator na cidade ai, ai eita te agrediu hein te feriu oh pegou no chão não quero ir deixa eu ir embora professor deixa eu ir embora tenho compromisso não, vocês tem que responder aí vocês vão poder ir embora mas eu não sei mas é, não é eu falei já o que que é cortar não pode cortar grama eu vou ligar pra minha mãe vamos lá vou ser muito sincera vocês estão gastando dinheiro com alta escola e vocês não estão levando a sério vocês não são crianças aqui não tem ninguém menor de 18 anos até porque no Brasil não pode tirar carteira com menor de 18 correto? é verdade então ajam como tal sejam responsáveis se tem alguma coisa pra vocês estudarem estudem isso aqui é o futuro de vocês vocês acham que se entrar no carro e sair dirigindo não é fácil? você não é responsável só por você pelo veículo você é responsável pela outra pessoa também eu sou responsável por mim ah, já lembrei o que que é Paulo, o que que é, Yasmin? é proibido o trânsito de máquinas agrícolas ai sim, cara nunca que seria isso que isso? que que é isso? nossa, comemorando sim ah, sim porque ela nunca está estudando aqui eu gostaria é arminha de festim qual foi, meu irmão? qual foi? cadê o polícia que está dando tiro aí, tio? é arma de festim qual foi, mano? ó, estou ali na bola e vocês estão dando tiro aqui pra querer morrer, mano? é arma de festim pra tentar dar uma força pra eles estudarem pai, vocês estão de pombagia só ficar na atividade aí, pô enfim, gente vocês já pro primeiro dia já me envergonharam bastante pô, eu estou num sonho por favor, se retirar e amanhã vir com a pochila estudada sobre as leis de trânsito amanhã é de carro, né? amanhã começa na rua, né? é, mas primeiro se vocês não souberem as leis de trânsito e como tirar um carro do lugar em vez de querer dar pinote com um carro não vai dar como, né? mas eu quero fazer na rua eu quero fazer a drift lá na rua tá, mas querendo é poder ah, então, tá tá, dá pra ir já? vamos lá, se retirar tchau tchau, tchau, galera tchau tchau